Começar falando, né, ontem a gente viu a Bolsa dando um salto aí de mais de 3% em 15 minutos e aí acabou fechando naquela alta lá de 1,72 depois da carta do presidente Jair Bolsonaro. Queria saber como que você viu essa situação, a expectativa em relação às questões institucionais, consequências para o mercado a partir daquele momento de um mais destensionamento dessas relações turbulentas, né, entre o executivo e o judiciário? Bom, o sinal sempre foi muito importante porque eu acho que um dos maiores prêmios que nós estamos tendo tanto no câmbio quanto nas curvas de juros aqui no Brasil tem sido político. E, obviamente, tem sido de todos esses problemas, dessa esticada de corda que os poderes têm dado, protagonizado boa parte pelo presidente, mas não necessariamente só por parte dele, mas dado que a autoridade máxima do país seria muito importante que, de alguma maneira, ele tomasse a iniciativa de exatamente fazer o apaziguamento. Ele veio ali junto com o auxílio de uma carta feita a quatro mãos, em especial com a participação do ex-presidente Temer, que foi muito bem recebida pelo mercado, e nesse contexto, obviamente, agora se aguarda a realidade dos fatos. O mercado hoje, por exemplo, ele está muito mais operando sobre... ...que estavam muito melhores agora pela manhã, pioraram um pouco, nós tivemos dados positivos aqui no Brasil sendo divulgados de vendas ao varejo, bem positivos, por sinal, mas tanto o dólar quanto as bolsas de valores neste momento agora estão operando mais pela expectativa de que haja concretização daquela carta e de que haja um apaziguamento por parte dos poderes, os sinais ainda do judiciário não são muito claros, principalmente, e, obviamente, entender se não vai haver por parte do presidente algum recuo. Depois disso, vida que segue, se houver esse apaziguamento, é ficar de olho nas reformas, nos números de atividade econômica, que não tem decepcionado, mas também, em especial, na inflação, porque daqui a duas semanas a gente tem a decisão do Copom importante. Tchau!